Olá, sou o Christian da Quinto Adar. Estou aqui para mostrar para vocês esse belo apartamento no bairro Arpoador. Então, começamos aqui pela sala, uma sala ampla, conjugada com a cozinha, cozinha americana. Ok, agora vamos para o primeiro quarto. Gizem cerâmica. Certo, agora vamos para o segundo quarto. Ok, aqui é o banheiro social, com revestimento até o teto, já com box, pia em granito. Ok, agora vamos para o primeiro quarto. Agora, a cozinha, com revestimento também até o teto. A área de serviço aqui é os fundos. Pia em granito. Pia em granito. Pia em granito.